Música No programa de hoje, você vai aprender a fazer um prato maravilhoso Aqui na cozinha, Juliano Marasca E ele vai nos ensinar esse grande chefe de cozinha Que já é nosso referencial de culinária aqui no nosso programa Ele vai nos ensinar, olha só gente A fazer um prato de creme de cogumelos no pão italiano Eu já estou salivando esse já, viu? Dá vontade, meu Deus do céu, que delícia, homem de Deus Vamos lá os ingredientes, Juliano? Vamos lá Você de casa pode fazer, viu? Então vamos lá, o que se precisa? É um litro de leite integral 50 gramas de farinha de trigo 50 gramas de manteiga Não pode ser margarina Não pode ser margarina Manteiga Altera o sabor? Altera Altera o sabor 50 gramas de manteiga 100 gramas de creme de leite fresco Uma bandeja de cogumelos É o chitache? É o chitache ou o porto belo O que encontrar no mercado Dá diferença de sabor? Pouca coisa Pouca coisa? E o funghi? Não casa aí? Funghi é muito forte Muito forte É, destempera o sabor É É isso? Vamos lá, o que mais? 100 gramas de champignon Perfeito Uma cebola pequena ralada Por que ralada e não cortada? E não picada? Pode ser cortada, porque as vezes a pessoa não tem muita habilidade com a faca e tal O ralador está mais perto, então vai no ralador Pitada de noz-moscaba Um pão italiano grande E 50 gramas de parmesão ralado É isso, chefe? Perfeito, perfeito Vamos à obra Vamos à obra Como é que começa? Pelo começo? Pelo começo Pelo começo, vamos lá então A gente vai começar fazendo um molho bechamel Que é a base, que é o creme branco A base desse Gostei desse nome, viu, cara? Bechamel Tem um requinte, né? Creme bechamel Olha que delícia Ele foi criado pelo Duque de Bechamel Olha que bacana É isso que leva o sobrenome do Duque Sobrenome do Duque Como é que você considera esse prato, hein, Juliano? É um prato de entrada? É o prato principal de acompanhamento? É um prato de entrada De entrada? É um prato de entrada Então está derretendo ali a... Derretei a manteiga Manteiga A manteiga pode ser com sal ou sem sal Ok A gente só recomenda a manteiga sem sal no caso quando a gente está fazendo um doce Ok Nesse caso não tem problema Ok Manteiga agora Começou a derreter a manteiga Cebolinha Eu vou refogar a cebola Não muito grande a cebola, tá? A cebola é pequena Quero que você dê uma dica para as nossas amigas de casa Que não gostam de lacrimejar cortando a cebola Tem algum segredo para não acontecer isso, Juliano? Você sabe que a única coisa que você consegue fazer Talvez seja deixar a cebola na geladeira um pouco O que faz lacrimejar é o ácido Que evapora quando você está cortando a cebola A hora que você corte, sobe aquelas gotinhas, né? Exatamente Então se botar na geladeira, diminui Ou até no freezer um pouco Ah, é? Mas não pode deixar congelado Ok Tem cebolas que não tem o que fazer Cebola muito nova Geralmente ela tem mais acidez Aí não tem o que fazer Tem umas pessoas que cozinham a cebola, né? Não sei, destempera, tira o barulho É, você perde a propriedade Perde, né? Perde a propriedade E a cebola é um grande diferencial em termos de paladar, né? É, o brasileiro não cozinha sem alho e cebola É, né? Eu acho que não tem como tirar do nosso cardápio aí Qual que é o tempo que você usa para refogar aqui? Qual é o tempo médio aqui? Você colocou a manteiga, colocou a cebola Aí a dona de casa, o pessoal que nos acompanha pergunta Mas Juliano, quanto tempo? Qual que é o ponto ideal para refogar essa cebola? É, o que eu preciso aqui é justamente que esse ácido evapore Ok Então um minuto, minuto e meio é o suficiente Não precisa escurecer a cebola, nem ficar aquele tom dourado, né? Não precisa caramelizar, que a gente chama, né? Caramelizar, esse é o termo? Esse é o termo que a gente chama na cozinha Ok Antes do queimar, vem o caramelizar Ah, gostei, tá certo Então carameliza e depois queima A não ser que a gente esteja fazendo uma sopa de cebola Aí precisa caramelizar, mas daí a gente faz uma próxima oportunidade Ok, então chegou no minuto, você coloca o que agora aí? Farinha de trigo Farinha de trigo Qual a quantidade? Aqui 50 gramas ou duas colheres e meia de sopa Ok Para quem não tem a... Duas colheres e meia de sopa De sopa Ok, tá Agora você vai fazer tipo um pirãozinho, né? É A gente tem que deixar mais um minutinho aqui essa farinha Qual que é o ponto do fogo? Alto, médio, baixo? Eu acho que de médio para baixo De médio para baixo, para não apurar muito, né? Exatamente Quem tem controle, no caso, eu cozinho há muito tempo Então para mim não é dificuldade nenhuma Você já sabe as manhas A hora que está pegando no fundo, né? Mas quem não tem tanta prática Eu acho que... Mas se fosse eu já tinha queimado até os dedos aí É, esse fogãozinho aqui é difícil E esse esquenta Você considera a culinária uma prática... Uma prática praticável e aprendível ou é um dom? Como é que você... Olha, para mim eu acho que foi uma praticável e aprendível Eu comecei a aprender depois que eu estudei gastronomia Você está brincando Você antes não cozinhava nem ovo Nada, nada, nada Como é que começou o teu interesse pela gastronomia? Sabe que a minha família tem um lado gastronômico muito grande, né? Então a gente é do oeste do Paraná Que cidade? Medianeira Medianeira, olha Meu pai já teve churrascaria lá Tem uma tia que tem que ser de casamento Então você acompanhava o pessoal lá no fogão desde moleque? Eu sempre gostei muito de comer Dois Mas fazer não era muito a minha área Aqui deu uma pulada Tá, e aí? Aí eu parti para a prática na questão de aprender, estudar, né? Porque eu acho que você precisa estudar para saber que a gastronomia Aprender umas técnicas a mais, é isso? Exatamente Isso é bom que aconteça, só que a gente começa a conversar e acontece isso Você está vendo? Lugar da cozinha não é lugar de conversar Olha, o que eu digo? Lugar de homem é na cozinha? É na cozinha, Juliano? Com certeza Com certeza, viu? Lugar de homem também na cozinha Só que não pode conversar, senão acontece isso aqui, ó A gente se despeira um pouco Mas faz parte, né? É, acho que não Faz parte do... O problema é depois de limpar isso, a bagunça, né? Não tem problema, não? É Muito bem Eu adicionei o leite naquela mistura de farinha Para o manteiga e cebola Ok Quanto você colocou de leite? Eu coloquei um litro Um litro todo É, um litro todo Tá Esse é o creme bechamel Lembrando, né? Creme bechamel É Essa é a base para você fazer um molho branco, uma macarronada Ok É a mesma coisa Aí você vai esperar esse leite ferver, como é que vai acontecer? Esse leite eu não posso deixar de mexer um minuto Ok Se uma farinha lá, ela tende a sentar no fundo da panela e ela queima É que nem você está fazendo mingau Está fazendo mingau e vai mexendo Exatamente, perfeitamente É isso? Perfeitamente E mesmo ele estando fervendo, você vai mexendo para não deixar empelotar Vai mexendo Aí ele vai pegar uma consistência de um creme e você vai sentir no teu equipamento no fuê A hora que ele começar a ficar um pouco mais grosso Como é que eu gosto de equipamento, você falou? Fuê Fuê é esse equipamento que serve para? Esse utensílio aqui Quando que o utensílio? Só para mexer o molho? É muito útil na cozinha? Muito útil na cozinha, achei indispensável Fuê Fuê Bacana Fuê E agora? Esse creme leva cerca de 15 minutos, 16 minutos para ficar pronto Uhum Tá? Então aqui é sem... não tem segredo, é mexer e aguardar, esperar Ok Aqui sim, fogo de médio para baixo Sempre lembrando que vai ter que ir sempre mexendo para ele adquirir o ponto Exatamente É isso? Exatamente Muito bem, adquiri o ponto, que deve ser o que? Um creme, é isso? Eu já trouxe uma receita dessa adiantada, para a gente pular essa etapa dos 15 minutos Ok Então eu vou deixar isso aqui, depois eu termino Tá Aí ele finaliza o creme, né? Tá, o creme fica assim, ele fica bem, bem... Ó, ele... Ah, que bonito assim Daquela consistência ele passa... Essa é a consistência que tem que atingir, é isso? Exatamente Ok, próximo passo Próximo passo a gente vai misturar agora os cogumelos Ligar o fogo de volta aqui Uhum Ligando baixinho E agora você vai acrescentar... Vamos colocar os cogumelos agora Ok Encontra fácil esse cogumelo no mercado? Encontra, encontra sim, aham Esse cogumelo é um cogumelo fresco, então ele vai estar junto com as verduras, ali onde tem as verduras Uau, ok, ok Cogumelo fresco Não é o seco, né? Hum Você vai colocar quanto nessa porção aí? Coloca a bandeja toda Ok Estou com a panela pequena aqui, eu fiz meia porção para a gente, para a gente não sobrar tanto Então eu vou colocar metade O cogumelo vai perder a água aqui e vai soltar o gosto dele no creme Aqui o fuê já dificulta o meu movimento, então eu vou trocar de utensílio, vou pegar uma colher Ok O champignon é o último ingrediente por ser mais macio? É, o champignon eu vou colocar ele no final para dar um toque, fazer a mistura Ele já está em conserva, né? Ok Esse é um prato ideal, agora é para a prestação que está chegando aí, logo mais no inverno, né? Ah, sim, agora começa o inverno, é importante ter esses Ideal isso aí, acompanhando um vinho, hein? Esses truques, né? Uau, que delícia, hein? Isso aqui depois é servido com pão, porque esse pão é o? Esse é um pãozinho italiano Italiano Existem também os pequenininhos, né? As porções individuais desse pão Se você quer fazer um alacarte, eu acho que é bem bacana Bacana, hein? Isso aí depois com um belo de um vinho, uau, fica um prato divino, hein? Aqui um chardonnay vai... Nossa! Vai muito bem nesse prato É Pode ver que o creme já começa a mudar a cor, o cogumelo vai soltando um pouquinho da cor dele Essa porção serve quantas pessoas aí? Serve quatro pessoas Quatro pessoas Quatro pessoas Agora eu vou colocar um pouquinho de noz moscada, que eu acho que é o principal segredo de um bom creme A nozinha moscada aqui Você vai ralar na hora, né? Eu ralo na hora Esse é o toque É aquele aroma especial Aquele aroma que você fica de onde vem Mas eu vi que você deu só um pouquinho, né? É, só um pouquinho E a noz moscada tem esse tipo, esse aroma típico, né? Tem um perfume muito característico É, um perfume maravilhoso Maravilhoso Ok Agora vamos para o queijo parmesão Se você prestou atenção em casa, eu não coloquei sal até agora Ah, o queijo é salgado É, o queijo ele dá uma salgada Lembrando que você já usou também aqui a manteiga com sal, né? Se a manteiga tem sal, ela também já ajuda um pouco E o queijo é engraçado, porque o queijo quanto mais aquece, mais acentua o sal, né? Exatamente E solta a gordura também, né? A gordura Ai, que prato bonito E agora, por último, ontem o queijo Olha o aroma, gente, olha Hã? Que delícia Olha o aroma disso aqui Por último, a gente vai colocar o creme de leite fresco Não pode ser o de caixinha Tem que ser a nata A nata fresca Juliana, conta para o pessoal de casa aí, enquanto você está concluindo já esse prato Para quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, dos seus contatos Você faz isso aí, inclusive, na casa das pessoas, em eventos, festas, cerimônias Você cozinha na casa das pessoas, é isso? Cozinha, cozinha E ensina também, né? Para quem quiser aprender Chamar, ah, Juliana, vem cá ensinar para a gente Um grupo de mulheres pode se reunir E você vai até lá ensinar a fazer um prato, né? De amigas do condomínio Que quer aprender Agora esses condomínios novos, tem salões de eventos Isso, é verdade Que são lugares bacanas de poder utilizar Então vamos lá, qual que é o teu contato, Juliana? Então o meu contato é 9826-4220 Por quê? É 41 Curitiba, 9826-4220 Pode me ligar, qualquer dúvida também Em relação aos preparos que a gente está fazendo aqui no programa Pode ligar aqui Porque às vezes a hora que está fazendo aqui surgem as dúvidas, né? Então o creme está aqui, eu vou colocar um pouquinho do champignon É o último champignon? Depois é só, depois é só, estou vendo, tem um pedacinho, um galinho de salsa É, dá o toque ou ele vai soltar um pouco também do sabor da salsa? Pode colocar É? Quem gostar pode colocar Não é todo mundo que gosta de salsa, né? Cebolinha, sozinho Cebolinha, não é todo mundo Então aí é a parte mais a gosto, né? A parte de decoração ou não? É, eu acho que o creme de cogumelos É Se você colocar muito ingrediente, ele acaba descaracterizando muito Ah, ok, ok Então talvez você pode colocar a salsinha na mesa Para enfeitar o prato E a pessoa que quiser coloque Um cheirinho verde, né? Exatamente Ok Então não tem segredo Então está aí o prato, que bonito E agora? Finalizado Agora vamos servir no pão E o mais importante que é comer Comer Bacana Então está aí hoje no programa Toda Tarde Juliano Vamos usar o pãozinho aqui Então a gente pega uma faca, corta a tampa Ele me lembrou aquele camarão na moranga Ah, sim Ah, que é o mesmo formato da moranga Exatamente Então esse miolo, você tira um pedaço do miolo E afasta com uma colher Ok As laterais aqui Porque se você não fizer isso O creme vai ensopar o pão e vai amolecer demais Ok Então a gente aperta bem, ó Para fazer Para formar uma base mais sódia na parede do pão Isso, para fazer essa cavidade aqui dentro do pão Como é que cada um vai se servir? Como é a forma de servir esse prato? Quem for fazer em casa Vai de repente em uma dessas noites de inverno, de outono Vai se reunir Qual é a forma de servir esse prato aí? Você serve primeiro o creme num potinho separado Ok, porções individuais Porções individuais Depois esse pão vai ficar ensopado do creme Você vai com uma faca partindo Ah, ok E comendo Então o pão aqui, no caso, não vai servir meramente com uma peça decorativa Eu acho muito grande para você servir uma pessoa só num pão desse Entendi É mais para fazer uma beleza e tal Ok Ele já vai então servir como uma travessa também para o alimento É aquela questão do... E fica muito bonito, né? Do cuidado, acho que do capricho que você tem de você servir um pão É difícil, né? Você vai na casa de uma pessoa, a pessoa tem o cuidado de comprar um pão desse para te servir Eu acho que faz toda a diferença Olha o queijinho está puxando aqui, ó Aí me surgiu uma pergunta que de repente o nosso telespectador quis fazer De repente eu posso não utilizar esse pão assim como você está fazendo para colocar o produto Posso colocar em um outro recipiente? Coloca numa sopeira Numa sopeira e depois servir cada qual com um pãozinho individual? Exatamente Pode servir um rixô, um rixô aquecido Um rixô, né? É uma opção É É isso? É bacana Olha que bonito E aí entra no caso então ali a salsinha para dar aquele agrado, aquela cor especial no prato É um toquinho final aqui no cantinho Legal, bacana demais Lindo demais Então tá aí, gente Creme de cogumelos no pão italiano Feito pelo mestre, o chefe Juliano Marasco Esse mestre da cozinha Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, meu amigo Marasca 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 Agora não é com mais, viu? Marasca Juliano Marasca Obrigado, viu? Obrigadão Marasca 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 Marasca